Nossa, esse é um dos amigos do YouTube. Ai, gente. Que falta o meu amigão aqui, hein? Ganhou, né? Não. Gabriel? Ah, o Gabriel Gil lá? É. Eu não sei, não. Foi. Mas aí tem que vir com o carro vazio, que é... Ah, ele também não esqueceu, não. Ah, é, né? É. Porque aí quando entrar o verão, nós passamos lá para pegar as maiores. Verdade, hein? É. Não estava lembrado da rede, não, hein? Isso aí falou que ia lembrar. Será que vai estar crevente o peixe? Ah, com certeza. Daquele tamanho que nós tivemos lá, tem bastante lá já. Tem uns quatro congeladores.